Oração de Santo Turíbio de Mongrovejo Ó Deus, que aos vossos pastores associaste São Turíbio de Mongrovejo, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos, por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Turíbio de Mongrovejo, rogai por nós.